Não é nenhuma novidade que tentaram acabar com a nossa liberdade Mas a nossa união mostra que somos fortes, mas os que acham que são Que agem escondido nas sombras, sorrateiros na trilha do anonimato Numa trema pra acabar com a nossa luz, tentando forjar a qualquer custo um ultimato Nossa investigação, hoje tira pão nos quentes e agora revela Quem realmente são os vilões dessa novela Quebraram a caixa, mas não tiram nosso som Use sua voz em toda sua extensão, use sua voz pra mudar sua direção Use sua voz pra ouvir o coração, use sua voz, use sua voz, use sua voz Use a sua voz Tchau 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 Tchau